No próximo episódio de Clube 57 Ah não, outra vez a falha Isso só acontece quando não tem energia Ah não, não Tudo isso começou quando a perossa lença Saltou de 1957 pra época da época Verão sabe quem é o traidor que nos enganou O mais importante é que eles vieram exigir Que eu apagasse suas memórias Hoje mesmo, DJ Clube 57, nova temporada Amanhã Oito da noite